Gostaria de panelizar Luciano Firmino pela coragem e determinação com que fizeram hoje a Piuí na TV, seja há mais de 5 anos, um dos maiores veículos de comunicação regional. Parabéns a toda a equipe do Piuí na TV, em nome da Associação Comercial Industrial de Piuí. Obrigado pelos serviços prestados ao comércio local e toda a nossa sociedade. Um abraço e boas festas, Feliz Natal e próximo novo a toda a equipe do Piuí na TV. Muito obrigado. Parabéns Luciano Firmino. Álbum de Família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo Bem do clipe, muito chique, da cabeça aos pés Chama a equipe, super clique do Estúdio 10 Olá, estamos aí com mais um álbum de família, as melhores imagens da família piuíense nos cliques e clipes do Estúdio 10. Chique demais. E vamos começando com a festa na fazendinha do João Vitor. Olha ele aí no seu primeiro aninho. Música E vamos seguindo. Semana passada o Estúdio 10 clicou também a linda e esperada Hora do Sim de Neliane e João Luiz. A Hora do Sim também para os jovens Brielle e Eduardo na igreja Matriz de Piuí. Música Seguindo agora com a sessão fofura, o desfile dos fofuchos e dos gostosinhos. Começando com o Brian. Música Agora João Pedro Música A Maria Luísa Música O coqueiro é muito alto Raquele Música E Uri Música Música O Lucas Música Música A Iris Música Música O Rian Música Música E fechando o desfile, a gatinha Larissa. Música Música Então tá, o Alvo de Família fica por aqui. Semana que vem tem muito mais de montão para você. Beijo e até lá. Música Música Cristalina A panificadora do meu amigo Paulo, olha ele aí. E não é a toa que a Cristalina foi agraciada com o título de Destaque Pio Iense do ano de 2009. Um reconhecimento da comunidade, a presença desta empresa no dia a dia da família Pio Iense. Aqui na Cristalina a sua mesa de Natal ou a sua mesa de todo dia fica muito mais completa. Cristalina produz doces e salgados para festas, bolos, tortas, roscas, inclusive a rosca de canela simplesmente deliciosa, biscoitos, bombons, pães de queijo, sequilhos, além de toda a linha de panificação convencional. Enfim, Cristalina produz delícias, verdadeiras delícias. Portanto, anote essa dica. Natal mais saboroso com os produtos da panificadora Cristalina. Está dada a dica. Muito bem, a dica que eu vou dar agora eu assino embaixo. Se você deseja um sabor bem mineiro na sua mesa de Natal, apaga tudo e anote esse nome. Casa de Carnes Novo Horizonte. Aqui você vai encontrar a melhor linguiça de porco do oeste mineiro. Produção da casa, temperadíssima, muito bem temperada, embalada a vácuo. E vai encontrar também frango recheado, lombo, lombo falso, carne temperadíssima para churrasco. Enfim, você pode sonhar, pode imaginar a sua mesa de Natal que o Carlin resolve. É isso aí, Carlin? É isso aí. Estamos com todos esses preparativos para o final do ano. E quero agradecer a todos os amigos, todos os companheiros por nos apoiar por esse tempo. Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado. Muito bem. Então é isso. Se você quer a sua mesa de Natal com todo esse tempero, com todos esses produtos, é aqui no açougue do Carlin, Casa de Carnes Novo Horizonte. E eu quero registrar também que a Casa de Carnes Novo Horizonte é uma das poucas que conta com o selo de qualidade em vigilância sanitária da Anvisa. porque é um estabelecimento que cumpre todas as normas padrão de vigilância sanitária, de higiene e de limpeza. Carlin, obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado. Pois é isso aí, Casa de Carnes Novo Horizonte do meu amigo Carlinhos. Para quem é carnívoro não tem endereço melhor. E agora vamos ao Flash Topo Web. Semana passada, a equipe Topo Web clicou a comemoração dos 25 anos da MEG em Passos. Seleção de imagens de Lorena Lousada. Lousada Tchau, tchau. Bom, e eu quero encerrar esse bloco trazendo duas notas muito positivas para Pioí. A primeira é que a administração Marcin Barbosa acaba de ser eleita como uma das melhores administrações municipais brasileiras, entre 500 municípios pré-selecionados. É o top prefeitos 2009 do Instituto Brasileiro de Estudos Especializados e do Instituto Ambiental Biosfera. A premiação acontece no próximo dia 11, no Rio de Janeiro. E a segunda novidade que eu quero trazer é que a Secretaria Municipal de Educação, comandada pela Secretária e Educadora Eliana Camarano, também foi agraciada recentemente com uma palma de ouro, 2009, pela sua atuação, pelo seu desempenho. Essa premiação aconteceu durante o Encontro Nacional dos Secretários Municipais de Ensino, que aconteceu dias atrás no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Portanto, é isso aí. Estamos bem. Parabéns, Prefeito Marcinho. Parabéns, Secretária Eliana Camarano. E vamos para o intervalo.